Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao nosso programa de hepatologia DOR. E hoje nós teremos dois casos clínicos, um de hepatite autoimune, que se vará representado pelo Hospital Norte DOR, e o outro sobre colestase. Serão discutidos aspectos da colestase pelo Hospital Santa Cruz, Rede DOR, São Luís. Eu vou fazer a primeira apresentação e vou deixar o doutor Raimundo Paraná, com quem eu divido essa missão, para apresentar a doutora Daphne. Nós vamos ter o primeiro caso de hepatite autoimune e os colegas que vão representar o Hospital Norte DOR são a doutora Camila Marques de Alcântara Barreto, que é um dos membros da hepatologia do Hospital Norte DOR, e o doutor Carlos Frederico, que é patologista da Rede DOR São Luís, com quem nós temos... Carlos Frederico Ferreira Campos, desculpa, com quem nós temos a honra de dividir e aprender aqui mais um pouco da patologia hepática. Paraná, você agora faz aí a entrada sua e apresenta a Daphne, por gentileza. Bom, inicialmente, muito boa noite a todos. Estamos aqui crescendo o número de participantes. Muito bacana, porque tem vários colegas da rede que estão interpretando bem o interesse nessa sessão, que é tecer essa rede de cooperação e de aprendizado mútuo. E a gente tem muito o que compartilhar em relação às nossas experiências. E eu acho que tem sido muito ricas essas sessões de quinta-feira. Muito, muito ricas mesmo. Vários hospitais já apresentaram, vários grupos. É uma maneira de dar visibilidade, mas é também uma maneira de democratizar conhecimento, trocar experiências, etc. Então, muito bom. A segunda apresentação será de Daphne. Vai ser a segunda, Daphne, ou não a primeira? Segunda, segunda dela. A segunda será de Daphne Massori, que é médica hepatologista do Hospital Santa Cruz, é um hospital da Rede, em Curitiba. Foi o último hospital que a gente integrou neste grupo de hepatologistas DOC. Muito obrigado a todos. Vamos ter uma excelente sessão, não tenho dúvida. Muito obrigada às colegas palestrantes, aos colegas que estão assistindo. Então, vamos começar a nossa sessão, começando pela doutora Camila e doutor Carlos Frederico. Por favor, Camila, a palavra é sua. Boa noite a todos. Agradeço o convite da doutora Ana Pitella, do doutor Raimundo Paraná. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela para a gente dar início à apresentação. Todos estão vendo meus slides? Perfeitamente. Está excelente. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a hepatite subaguda, então, no paciente idoso. Bom, paciente do sexo feminino, ela é negra, 71 anos, e foi admitida no hospital com uma queixa principal de olho amarelo. Então, no dia 7 de março, ela procurou a emergência do Norte Dó devido à piora de um quadro de quiterícia que havia iniciado em janeiro desse ano. Ela estava ainda uma colúria, hipocolia fecal, náusea, e não tinha dor abdominal, febre ou purido. Ela negava ainda o uso de chá. E, além disso, ela negava também o uso de outras medicações, fazia somente o uso de levotiroxina e olodipina para as comorbidades que ela apresentava, e negava nenhum outro tipo de medicação. É uma paciente que não tinha um hábito etílico, né, e na história também destacava-se uma irmã com uma artrite reumatoide. No exame físico, chamava a atenção a paciente que estava equitérica, né, 4 vezes em 4. Essa paciente não tinha estigmas de hepatopatia crônica. No exame físico abdominal, ela não tinha... Era um abdômen flássico, não tinha massas, nem visceromegalias, e tinha um espaço de trauma timpânico. Bom, essa paciente, então, quando eu a conheci, ela tinha uma história evolutiva de 3 meses de quiterícia, e nesse período ela ficou em acompanhamento com uma médica, né, com uma gastroenterologista que pediu alguns exames para essa paciente. Ela tinha, então, feito serologias de hepatites A, B, C e demais vírus hepatotrópicos que vieram todos negativos. E ela também tinha relatado que havia feito uma tomografia de abdômen em janeiro, né, no início dos sintomas dela, e que esse exame não estava disponível nesse momento, não tive acesso a esse exame no momento. Bom, então, só para que a gente entenda, né, essa paciente, então, quando começou o quadro clínico, lá no início de janeiro desse ano, ela tinha exame laboratorial com alterações de transaminases, né, ela tinha uma hepatite aguda naquela ocasião, com perdomínio de lesão hepato celular, né, uma bilirrubina que chamava a atenção de 7, né, com os demais exames de função sintética e tática preservados. Ela tinha uma abdômena normal, assim como o NR e plaqueta. Evolutivamente, essa paciente, então, quando ela interna no Norte DOC, já foi em março, ela, então, no exame de admissão, ela mantinha esse predomínio de lesão hepato celular. A bilirrubina dela, que havia, inicialmente, era 7, já estava em 23, com o predomínio de bilirrubina direta. A albumina, que inicialmente era normal, estava em 2.8. O NR, que inicialmente era normal, estava em 1.6 e plaqueta normal. Então, nesse momento, então, pela evolução do quadro clínico, essa paciente tinha um contexto de uma hepatite subaguda, né, com critérios de gravidade. Bom, então, logo que eu a conheci, a gente solicitou, né, cirurgias de hepatite, A, B, C e E, que foram negativas. Ela tinha uma imunoglobulina G, que era aumentada, né, um FAN também positivo, né, de 1 para 80, com padrão nuclear homogêneo, e os demais exames de auto-imunidade, todos negativos. No exame de abdômen que ela tinha na admissão, de início de março, já descrevia um fígado, né, com contorno irregular, mas destacava-se um baço, uma veia-porta normal. No final do mês, ela já, evolutivamente, já tinha um quadro de ICIT, ficou bem característico, realmente, um fígado de contorno irregular, né, e esse lulaudo destacava uma possibilidade de uma hepatopatia crônica, mas chamando a atenção para um baço e uma veia-porta normal. Bom, então, só para que a gente consiga situar no caso, a gente tem, então, a paciente de sexo feminino, idosa, né, 71 anos, tinha nesse contexto, então, uma hepatite subaguda com cometimento hepato-celular, serologias virais negativas, nenhuma história recente, né, nos últimos meses de medicação diferente das habituais que ela já fazia, uma imagem radiológica com sinais de hepatopatia crônica, e objetivamente ela tinha uma IgG aumentada e um fã positivo com padrão nuclear homogêneo. Nesse momento, então, as hipóteses diagnósticas que a gente deu para o caso, essa paciente, a dúvida era se era uma hepatite aguda, se era uma crônica agudizada, e com esses achados a gente ficou naquele contexto, se era uma hepatite autoimune. E aí, por conta dessas dúvidas, né, a gente queria ter certeza se era realmente uma hepatite aguda, a gente, então, optou por realizar a biópsia hepática. Então, convido o doutor Carlos Federico para comentar os achados histológicos da biópsia hepática. Boa noite a todos. Obrigado. Queria começar agradecendo aí a Camila, a doutora Ana, pelo convite de estar partilhando um pouco com vocês sobre os achados da patologia, para a gente é sempre um privilégio ouvir vocês. A doutora Ana falou de aprender, a gente aprende muito também ouvindo vocês, porque vocês são os maestros da história, né, nós estamos aqui para cooperar. Então, esse primeiro slide é só para poder mostrar um pouco da nossa parte técnica, falando de como a gente recebe, faz a macroscopia, então, é só para trazer essas informações. Eu acho que de interessante, a gente tem aí uma suspeita hipótese clínica, geralmente, essa é a parte da história que a gente tem quando a gente recebe o caso. E aí, muitas das vezes, a gente precisa ligar, conversar, tentar descobrir quem é o clínico, né, Camila? A gente já trocou algumas ideias algumas vezes, alguns outros casos, para a gente poder tentar entender um pouco melhor, já que a gente depende muito dessa interpretação para fazer a parte da análise da patologia. Pode passar o próximo, Camila, por favor. Então, nesse caso especificamente, o que chamava atenção nessa biópsia, a gente começa analisando a biópsia sempre olhando para o espaço porta, e olhando já para o espaço porta, nós percebemos que tem um infiltrado inflamatório moderado, importante, e em volta todo o conjunto de hepatócitos ao redor desse espaço porta, bastante alterados, com muitas alterações regenerativas, balonizados, a gente vê que tem uma certa perda de hepatócitos no entorno do espaço porta, e que as trabéculas estão bem desorganizadas. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo nesse slide é a questão do infiltrado inflamatório, que é um infiltrado inflamatório moderado. Pode passar o próximo, Camila, por favor. Aqui uma outra imagem mostrando isso. A gente tem um ducto biliar aí quase, bem no meio da imagem, os ramos vasculares. Esse infiltrado inflamatório que está bem na interface, a gente percebe que ele está em vários pontos fazendo aquilo que a gente chama de necrose em saca bocado, que é a hepatite de interface. Então, os hepatócitos que estariam ali ordenados, numa faixa única ao redor do espaço porta, eles estão sendo agredidos por essas células inflamatórias. Então, isso para a gente é o que a gente chama de padrão de hepatite de interface, que é um achado, um dos achados que a gente compõe no contexto quando a gente está analisando uma biópsia e categorizando ela dentro da categoria de uma hepatite. Pode passar o próximo. Olhando um pouco mais de perto, a gente percebe que esse infiltrado inflamatório é constituído predominantemente por linfócitos e plasmóstos. Tem um ducto biliar ali quase saindo, eu imaginei, na parte superior da imagem. E a gente vê na parte inferior da imagem esse conjunto de células inflamatórias, infiltrado linfopasmocitário predominante, que vai fazendo essa agressão nos hepatócitos que estão no entorno do espaço porta, configurando aí o que a gente chama de hepatite de interface. Nesse caso aqui, a gente vê que a minha hepatite de interface é considerável. A gente tem bastante perda de hepatócito no entorno do espaço porta. Próximo, por favor, Camila. Aqui também a mesma coisa, mostrando novamente. Então, a gente percebendo aí todos os elementos da tríade, a gente tem a arteríola ali um pouco mais à esquerda, um pouco mais abaixo dela o ducto, e o ramo da veia porta. E esse infiltrado inflamatório fazendo essa agressão nos hepatócitos em torno do espaço porta. Próximo, por favor. Agora, olhando um pouco mais para o lóbulo, a gente percebe ali uma estrutura vascular no lado esquerdo da imagem, é uma veia centrolobular, e a gente percebe que tem uma perda de hepatócitos com acúmulo de células inflamatórias nessa topografia, mas também ao redor. E muita alteração regenerativa de hepatócito, focos de atividade necrótica com acúmulo de células inflamatórias e perda de hepatócitos, e muita balonização, que nesse contexto tem a ver com essa agressão inflamatória, e as alterações regenerativas que os hepatócitos, eles acabam configurando por conta da agressão inflamatória que eles estão sofrendo. O próximo, por favor, Camila. Aqui de novo, um outro campo, a gente observando isso, a de uma veia centrolobular de novo, no lado esquerdo da imagem, e esse desarranjo das placas de hepatócitos, das trabéculas, bastante desorganizado o lóbulo, mostrando que está tendo perda de células, acúmulo de células inflamatórias, e esse desarranjo da estrutura, da arquitetura da placa de hepatócitos, das trabéculas de hepatócitos. O próximo, por favor. Olhando no tricrômico de Maçon, a gente percebe que essas faixas de perda de hepatócitos, elas correm em um azul um pouco mais claro, que ainda não chega a ser o que a gente vê quando a gente tem uma fibrose mais bem estabelecida, como a gente vê no lado esquerdo da imagem, tem um espaço porta, onde a gente consegue observar realmente o que é o tecido conjuntivo fibroso. O tricrômico, ele faz uma coloração azulada mais clara, nesses casos onde você tem dropout, perda de hepatócitos, e dá uma ideia, ah, isso é fibrose? Não. Aí a gente usa a reticulina. Pode passar o próximo, por favor, Camila. E a reticulina aí evidenciando para a gente que existe sim uma certa perda, existe sim uma expansão fibrosa, mas uma expansão fibrosa leve, uma expansão fibrosa que ainda tem uma substituição importante do parêquema por fibrose. Então, do lado direito da imagem, a gente vê um espaço porta com umas faixas de expansão fibrosa, que a gente observa melhor na reticulina, nesse contexto de hepatite aguda, a reticulina acaba sendo uma coloração que ajuda mais a gente. Os precocílios também ajudam bastante, mas a gente não está fazendo ele de rotina no laboratório. Então, demonstrando que as alterações estruturais, ele tem só mesmo uma fibrose portal, leve na biópsia, uma fibrose periportal, que já é, provavelmente, já um início de uma formação de cicatriz por conta dessas agressões todas que estão ocorrendo nos hepatócios em torno da placa limitante. Então, concluindo, o nosso laudo, pode passar próximo, com a doutora Geisa e eu, a gente tem trabalhado juntos, vai ter sido fantástico, trabalhar com a doutora Geisa ao longo desses anos que eu estou tendo a oportunidade de conviver com ela na Reddor. Então, a gente acabou concluindo como um quadro de uma hepatite aguda, porque realmente chama muita atenção a atividade lobular e regenerativa dos hepatócitos, com uma necrose e colapso da trama reticulínica, e também um certo grau de colestase, que eu não foquei muito na apresentação, mas tinha um certo grau de colestase, e essa fibrose em portal leve, colocando essa nota, dizendo que essa correlação com os dados complementares é importante para poder categorizar melhor e pensar num diagnóstico etiológico mesmo. Do ponto de vista histopatológico, essa imagem infiltrada do infoplasma citário pode corresponder a uma hepatite autoimune. Então, eu acho que é isso. Bom, então, diante desses achados histológicos, a gente tinha aquele FAM positivo, uma IgG aumentada, a gente optou, então, por fazer submetiu predisolona, três dias, a gente, em conjunto com a equipe, que estava, na verdade, eu fiz contato, já tinha a equipe do transplante que a gente tinha feito contato, uma hepatite subaguda, que a gente, a princípio, não tinha nada para a gente pensar em fulminantes, ela não tinha cefalopatia, mas tinha critério de gravidade, então, se preocupava um pouco com esse critério de resposta da paciente, e a gente começou, então, o tratamento com corticoide, inicialmente a gente fez três dias de venoso, depois a gente passou para predilisona, um grama por quilo, que é 60 miligramas, como a minha recomendação da CLD, e, assim, então, a gente tem um laboratório de internação, o laboratório do dia que nós começamos o corticoide, e, evolutivamente, então, a gente observa que, praticamente, dez dias após o início do corticoide, essa paciente teve uma resposta muito importante em relação à terapêutica, ela teve uma resposta caracterizada principalmente pela queda de bilirrubina e pela melhora do NR, né, então, a gente observou que, praticamente, dez dias, a resposta foi excelente ao tratamento. E aí, no segmento, essa paciente, no quarto dia de tratamento, essa paciente faz uma temperatura subfebril, a gente rastreia a infecção, ela, a hemocultura cresce, um estáfio, um nemarza, foi iniciado o vancomicina, essa paciente fez um ecocardiograma que não tinha endocardite, e a gente seguiu o tratamento, ela estava, a princípio, respondendo. Na segunda semana de tratamento, essa paciente teve uma nova piora clínica, né, e ela chegou a ter uma suspeita de COVID, um quadro respiratório agudo que ela apresentou, e chegou a ficar no isolamento, né, no contexto de COVID, e na imagem tomográfica, né, o PCR veio negativo, a imagem tomográfica, ela objetivamente tinha uma imagem de consolidação, né, que marcava mesmo o quadro bacteriano, e essa paciente, né, começou um esquema de COVID-19 que a gente precisou ampliar, ela evoluiu com sepsis, choque séptico, e infelizmente ela, em 5 de maio, essa paciente acaba evoluindo para o óbito, né, nesse contexto mesmo de infecção. Bom, e aí eu trouxe aqui para essa sessão algumas questões relacionadas ao caso clínico, que eu achei importante a gente destacar, né, e obviamente a gente discutir um pouquinho, né, Então, a primeira discussão que eu levanto seria o aspecto tomográfico, né, das hepatites subagudas, né, por imagem, a segunda sobre a hepatite autoimune no idoso, especificamente, né, e eu questiono, né, se é em relação à infecção no contexto da imunossupressão, né, o que nós temos na literatura. Bom, primeiramente, então, em relação ao aspecto da imagem, né, eu consegui resgatar, né, junto com a ajuda da doutora Ana Paula, né, Belmondi, que é a chefe da radiologia do Norte Dó, conseguir resgatar essa imagem tomográfica dela de janeiro, né, foi quando iniciaram os sintomas dela, e ela nesse momento tinha o fígado com aspecto normal, né, e aqui eu chamo a atenção, então, para março, né, que ela faz, né, a tomografia já nesse contexto de três meses de evolução, e a gente observa, né, um fígado completamente irregular, né, e isso é a expressão desse colapso, né, do parêntimo hepático que acontece nesse contexto mesmo da hepatite subaguda, né, então o fígado irregular, né, dando esse aspecto de hepatopatia crônica. E aí eu chamo a atenção exatamente para isso, a importância da tomografia, né, assim, nesses contextos, da exame de imagem, na verdade, nesses contextos, né, é sempre muito importante a gente ter acesso a esses exames para a gente entender, né, o aspecto mesmo radiológico. E eu queria destacar, na verdade, é exatamente isso, né, o que está descrito no ISO, né, a gente tem o aspecto da radiológica das hepatites subagudas, né, que pode imetizar um quadro de cirrose. Então, isso é uma, o que eu queria chamar a atenção do caso, uma das questões era exatamente esse aspecto dessa imagem radiológica imetizando um quadro de hepatopatia crônica. Uma segunda discussão que eu queria levantar nesse caso seria no contexto da hepatite autoimune no paciente idoso, né, a gente tem dados muito escassos na literatura que, obviamente, normalmente, esse grupo etário, ele é excluído dos estudos randomizados, então, a gente tem muito pouco dados na literatura, mas eu consegui levantar algumas questões em relação aos idosos. A gente observa, né, como é de habitual a prevalência no sexo feminino, né, de quatro em relação a um, e a gente sabe que na literatura é descrito que 20% dos adultos com hepatite autoimune são idosos, né, caracterizados por maiores de 60 anos. A forma típica é o tipo 1, né, e eles destacam também a presença de tiroidite autoimune e doenças reumatológicas associadas nesse grupo etário, diferente de jovens que a gente vê mais nessa associação com anemia hemolítica e doença inflamatória intestinal. E aí eles chamam atenção, né, que nesse grupo etário é mais a apresentação inicial normalmente é no contexto de uma fibrose avançada ou cirrose, né, nesse contexto que não foi o quadro que a gente teve da paciente, né. Ele destaca alguns diagnósticos diferenciais nesse grupo etário, né, então a DILI, né, acho que é o principal diagnóstico diferencial e a gente tem uma justificativa para isso, né, nos idosos tem normalmente uma polinfarmácia, né, envolvida no tratamento das comorbidades, podem ter uma redução da atividade citocromo-monoxininase, né, e uma insuficiência renal que pode acontecer nessa faixa etária, o que justificaria, né, uma redução da depuração de fármacos e aumentando, então, o risco de DILI, né. E outra questão que é um outro diagnóstico diferencial seria uma hepatite autoimune induzida por droga que também a gente pode observar nesse grupo etário. E é o destaco das doenças, dos fármacos, né, relacionados com as hepatites que induzem, né, drogas que induzem a hepatite autoimune, eu destaco, estatinas, nitrofrontoína, que são drogas que são utilizadas nesse grupo etário e que tem alta correlação com a indução com a hepatite autoimune. E aí, ainda destaco o tratamento do idoso. Será que existe alguma, é diferente, a gente, né, tem alguma especificidade para esse grupo etário? Como eu falei, os estudos são escassos, né, mas, assim, tem uma revisão sistemática de 2019 que eles apoiam a utilização de tratamento convencional mesmo, né, o corticoide, e eles, não sendo, eles tentaram fazer estudos utilizando tacrolimus, micofenolato, mas eles não conseguiram concluir, né, sobre eficácia e segurança desses outros imunossupressores no tratamento dessa população. Eles suportam essa tentativa de tentar um tratamento opcional porque entendem que essa faixa etária teria, né, já diabetes, poderia ter hipertensão, enfim, e osteopenia, né, que é osteoporose, enfim, que o corticoide poderia influenciar, né, piorar esse contexto, mas eles não conseguem através dos estudos concluir a eficácia para esses outros imunossupressores e advogam que realmente o corticoide é a terapêutica de eleição. E, além disso, pelos estudos, mostram que existe, os idosos têm uma maior chance de resposta ao corticoide, em torno de 95%, em comparação com jovens, que seria 76%, e eles têm maior probabilidade de manter também remissão, e isso poderia ser justificado pela imunossinescência. Então, assim, a gente vê que o corticoide ainda é a droga de eleição para essa faixa etária, igual, né, do população como um todo. A gente não tem na literatura dados sobre preditores de resposta no contexto de hepatite aguda grave para esse grupo populacional, mas a gente utilizaria, né, para toda a população, parâmetros como o INR, bilirrubina, a encefalopatia hepática e necrose hepatocitária como fatores de mau prognóstico, né, então a gente, essa paciente não tinha critérios, né, no momento algum essa paciente fez a encefalopatia hepática, uma paciente que realmente não tinha nenhum critério, né, para a hepatite difuminante, mas a gente sabendo, desenvolvendo um grau de encefalopatia hepática, muitas vezes a gente nem tenta, né, o corticoide, acho que o paciente elegeve para transplante, né, então, realmente essa paciente teve uma excelente resposta, né, o corticoide, como era esperado para o grupo etário dela, né, mas infelizmente ela teve essas outras complicações infecciosas e que eu trago aqui para a gente discutir sobre essas complicações infecciosas que essa paciente teve. Então, eu, a gente, né, fui levantar na literatura como que, né, como essa paciente teve realmente, acabou falecendo por complicação infecciosa, eu questiono, né, existe maior risco de infecção no contexto de imunossupressão, né, o que temos na literatura. A Série D advoca que nessa dose, né, que é utilizada não aumentar isso, né, na partícula de aguda grave não aumentarem o risco, né, de infecção. Esse outro artigo, Sasholi, ele, a princípio, também orientou esse uso de corticóide venoso e ele conclui que não aumentaram o risco de infecção. Embora tenham trabalhos também outros, né, que advogam esse risco maior e eu acho que é um questionamento que ainda precisa ser melhor esclarecido nesse contexto da nossa literatura, né, então a gente sabe que não é fulminante esse risco ocorre, né, e aí a literatura fica nesse contexto em relação à infecção. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, estou aberta às discussões. Sim, Paraná, pode falar. Bom, esse é o caso, porque tem muitas coisas interessantes para discutir. O primeiro diagnóstico, o paciente com apatite autoimune cai naqueles 20% que não tem autoantiporpos clássicos, né, só não é um anticorpo clássico, é um anticorpo clássico é o anticusculorismo do padrão glomerular e tubular que corresponde à antiaquitina. E ela tem só uma IgG elevada, mas é um paciente com doença crônica de fígado prévia, qualquer doença crônica poderia acarretar. Mas eu acho que a estopatologia sugere fortemente, não sei se tem alguma, é óbvio que o diagnóstico diferencial vai ser pedido, mas não sei se ficou alguma dúvida aí no caso do Frederico, talvez ali tenha visto, não sei, alguns eosinófilos, pode ocorrer na hepatite autoimune, antes da chegada dos plasmócitos, podem chegar alguns eosinófilos, então assim, não é isso? Não tinha uns eosinófilos? Tinha alguns eosinófilos também no infiltrado, né? O predomínio de linfopasmocitário, mas alguns eosinófilos também. Eu acho que tinha um dúcto também que estava um pouco distrófago com o epitêle agredido, que pode ocorrer também na hepatite autoimune, não sei se foi impressão minha. É, na verdade, as alterações de dúcto não chamavam muito atenção na biópsia, em termos de... Não chamou atenção? Não, não, era mais a agressão de hepatócito mesmo, de placa limitante, infiltrado, periportal, e apetite de interface. E ela chegou a ter algumas áreas de desaparecimento grande, né? Não houve um calabamento da... da trama, mas tinha área de despovoamento, né? Sim, sim, com agregados inflamatórios, né? Principalmente ali, mais na zona 3, algumas áreas, mas ela tinha perda de hepatócito, sim, importante, que são aquelas faixas azuis mais claras ali, a gente vê nitidamente que teve drop-out de hepatócito naquelas regiões, né? E que eu respondo com a imagem também, né? Que você vê que o fígado reduzindo de tamanho, Histologicamente, o que a gente vê ali no... Eu acho que o diagnóstico principal é esse, e se a gente tiver dúvida, a grande pergunta que se faz na prática clínica é vale a pena o teste terapêutico? E aí, todo momento a gente discute essa situação, não sei se você lembra, não é patologia do milênio, teve um caso e a gente discutiu essa situação, mas a resposta é sim, claro que vale, isso muda a história da doença, uma doença que a gente está perdendo o controle e o paciente melhora progressivamente. Uma questão aí no teste de imunossupressão, eu acho que é, a controvérsia é oral venoso, depende da preferência, a outra controvérsia é qual a dose, se deve fazer uma dose de um miligramo por quilograma ou uma dose menor, porque há estudos que doses menores têm um efeito muito semelhante e você não imunossuprime tanto a paciente, é Camila. E o terceiro aspecto é antibiótico-terapia do paciente que tem a CIT e você vai imunossuprimir. é outra situação controversa. Como é que é, o que é que vocês pensam, qual seria, qual é a conduta de vocês em relação a esses três fatores? Eu sei que você já mostrou aí no caso, mas se puder comentar, seria ótimo, porque com certeza não vai ser a mesma conduta de todos nós aqui. Ana, nós estamos com 96 pessoas, viu? Verdade, eu estou olhando as perguntas, é verdade. Tem muita gente já perguntando, mandando aqui. Ok, então Camila, você poderia responder essas questões, por favor? Em relação à dose, a gente infelizmente não tem isso, claro, na literatura, isso é bastante controverso, a gente não consegue ainda estabelecer uma dose, acho que são feitos, são muitos trabalhos e os trabalhos utilizam realmente doses distintas para tratar esses fatos subiagudos. a gente não tem essa resposta ainda na literatura. Em relação também a fazer portfólio oral ou venoso, também é outra controvérsia, isso também a gente não consegue, infelizmente, ver na literatura um direcionamento para qual é a melhor dose, a gente já está tendo trabalhos mesmo que utilizam doses menores com resposta, então acho que fica um questionamento, nesses quadros também se a gente não deu doses menores não seriam eficazes, não precisaria não subir tanto esses pacientes. já são pacientes graves que às vezes estão invadidos, então já tem risco de infecção, então realmente a gente fica esse questionamento e infelizmente a gente ainda não tem essa resposta na literatura. Então acho que isso precisa de mais estudos para a gente conseguir responder isso de forma satisfatória e segura para a condução dos pacientes. Acho que é isso. tem duas perguntas aqui, eu vou fazer comentários em seguida, mas existe uma pergunta sobre até que ponto o uso do corticoide teria influenciado na evolução para a infecção e a outra se caberia o uso do ácido urso deoxicólico na hepatite autoimune. O que é que vocês gostariam de falar? Em relação à questão da infecção, eu acho que sim, eu acho que pode ter contribuindo para esse quesito infeccioso. Essa questão infecciosa da paciente são pacientes muito graves, muitas vezes estão invadidos, então já tem esse risco e a imunossupressão acaba ajudando nesse contexto infeccioso, então acho que realmente a dose de corticoide pode sim ter influenciado nesse desfecho negativo da paciente. Em relação à questão do ursacol, eu não tenho experiência na utilização no contexto de hepatite autoimune, eu não utilizaria para a paciente, não sei se vocês têm outra experiência nesse sentido. Olha só, Camila, eu acho que a apresentação de vocês foi excelente, antes de fazer meus comentários eu queria colocar a opinião da gente, embora seja praticamente o mesmo grupo de vestido, realmente é muito difícil quando nós estamos à beira-leito e você pega um paciente idoso, você brilhantemente com o Fred, vocês dois fizeram uma apresentação linda, e quando nós estamos à beira-leito com paciente idoso, como a gente pega um quadro assim, como o início de uma insuficiência hepática, vamos dizer assim, eu tenho uma abomina muito baixa, o NR que estava se alargando, enfim, esse paciente tem que ser monitorado, e sobretudo em relação à resposta com os de imunossupressão, o que eu penso é que a gente não pode perder tempo, estou falando isso até para responder uma pergunta, se essa paciente não poderia receber a droga e ir para casa, não, ela precisa de uma vigilância, até porque nós não sabemos para que lado ela vai, para a direita ou para a esquerda, exatamente, por um outro momento ela precisa de uma vigilância com relação ao quadro infeccioso, e muitas vezes nos deparamos com um quadro acrescido de icite, de icterícia, onde a dificuldade diagnóstica é muito maior, eu não tenho a menor dúvida, quando eu vejo que está escorrendo pelas minhas mãos como um sabonete que a gente não consegue segurar, eu entro com corticoide porque é tudo ou nada, senão a gente perde o paciente, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter juízo, mas medo não, entendeu? Senão o paciente falece. Eu acho que com relação a isso da dose, isso é muito difícil porque você entra, entra com imuram, não faço imuram, vou fazer oral, vou fazer metilpredinizolona, vou fazer predinizolona, enfim, isso é muito alacarte daquilo que a gente pode fazer naquele momento, sem prejudicar o paciente, não existe uma receita de bolo como a gente seguir aquele cardápio, dia 10, dia 5, eu acho que isso está um pouco fora, a gente, né? E eu acho que quando você suspeita que você tem síndrome de superposição, quando você tem um paciente com padrão colestático, também cabe usar o corticóide, ou desculpe, o ácido multideoxicólico para você não ter a sensação de não fiz tudo, entendeu? Uma observação que eu acho é que, infelizmente, essa doente começou um pouquinho tarde, ou teve o seu diagnóstico um pouquinho tarde, mas isso acontece, isso acontece com a gente também, isso não é uma crítica, isso é para lembrar que algumas vezes a gente esquece que o idoso tem hepatite ou timone, e o idoso chega com a icite ou com icterice, e o que vem é, eu tenho aqui ou uma neoplasia, ou uma síndrome colestática, que deve ser uma neoplasia. Então, acho que essa forma de apresentação foi extremamente interessante, eu acho que vocês foram muito felizes na escolha dos artigos, a apresentação do Fred é sempre brilhante, antes de encerrar minha fala, porque acho que tem um monte de pergunta aqui, vai olhando aí para mim, o Fred disse uma coisa da alegria dele trabalhar com a Geisa, eu acho que a alegria é nossa, porque quando eu conheci o Fred, pode dizer, né, Fred, há mais de 20 anos, talvez, eu tinha um sonho de, bom, eu realizei o sonho de trabalhar com o Paraná, eu digo, porque eu que trabalho com o Paraná, a gente trabalha junto, e quando o Lúcio e o Bet falavam em você, puxa, esse cara é muito, muito interessante, como ele sabe, e eu acho que quando a gente ouve segunda opinião, segunda opinião, nós temos na rede hoje o privilégio de segunda opinião, você quer uma segunda opinião? Vai para a Geisa, quer uma segunda opinião? Vai para o Fred, então a gente já tem a segunda opinião, isso é fantástico, então isso é um presente, da vida que nós recebemos, eu ganho um monte de presente, e o outro, é que quando a gente fala em rede, sabe, a gente está procurando trazer aqui um exemplo, como por exemplo, o grupo do transplante também está no Norte Dó, e quando a gente precisa de transferir um paciente, ou porque não tem vaga, ou porque o convênio, é uma delícia você mandar o paciente para um grupo que você confia, e que você sabe que o doente vai ser bem visto, isso é um outro presente, isso é trabalhar em rede, isso é dividir, que não é divisão, isso é soma. Então, quem ganha o presente somos nós, por termos você conosco, e eu acho que nós, não é para nada, que somos há menos tempo, há mais tempo jovem, porque nós somos, nós não somos velhos, nós somos há mais tempo jovens, temos a obrigação de apresentar essas pessoas que estão aparecendo, porque são os nossos substitutos. Então, eu acho que esse caso de hoje foi de uma extrema elegância, uma extrema beleza de apresentação. Camila conversou comigo no início, eu disse, olha só, a gente não tem medo de apresentar nada, a gente tem que ter a transparência da apresentação, não tem nenhum problema doente a óbito, quem não teve um doente que foi a óbito. Ela foi a óbito porque a evolução foi essa, mas não há nenhum equívoco, nem falha de tratamento, entendeu? Então, eu só parabenizo vocês e quero comemorar a minha alegria de poder dividir com vocês, a equipe, a nossa transferência de pacientes, entendeu? Paraná, temos perguntas aí, eu acho que tem sete perguntas, caramba. Tem bastante. Ora, eu vou plenamente com você, viu, Ana, em relação ao SACOL, e em relação ao caso. Acho que a condução não seria diferente aqui, nós faríamos exatamente a mesma coisa, não deixaríamos de fazer o teste terapêutico, não. Mas, claro, é paciente de risco, obviamente. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, não seria melhor acompanhar essa paciente em cada, provavelmente, pelo risco de infecção, já que ela não tinha critérios de insuficiência hepática aguda e reduziria, então, o risco de infecção hospitalar. Então, você quer responder, Camila? Mas, depois eu posso também fazer um comentário sobre o que nós fazemos aqui. Vamos lá? Certo. Essa paciente tinha critério de gravidade, ela tinha o NR inicialmente normal, mas ela larga esse NR na evolução dela, subaguda. Então, ela tinha critério de gravidade e, na verdade, naquele momento, a gente não sabia para que lado essa paciente ia caminhar. se ela continuar piorando função hepática e elegividade para transplante ou se, de fato, ela teria uma resposta à terapia imunossupressora, né? Então, essa paciente não poderia receber alta pela critério, a gente considera o critério de gravidade justamente pelo NR que é larga, né? Então, a gente precisa muito ficar atento nesses quadros e a gente precisaria realmente intervir naquele momento para que ela não continuasse nessa evolução de insuficiência hepática e rechar, né? Critérios para hepatite fulminante. Então, o tratamento teria que ser mesmo em ambiente hospitalar. Concordo plenamente, mesmo em ambiente hospitalar, uma unidade, provavelmente, uma unidade fechada, uma unidade, talvez, uma semi-intensiva, porque essa é uma paciente que pode, a qualquer momento, fulminar, e é uma paciente que a gente vai imunossuprimir, a gente precisa ter o controle absoluto, apesar do risco. Bom, o quadro infeccioso pode só justificar, pode se justificar só pelo corticoide ou translocação bacteriana? Claro, esse paciente já tem uma doença crônica. O que você acha, Camila? Eu acho que por todos os fatores, é um paciente muito grave, né? Então, assim, é uma paciente que realmente, nesses contextos que ela já apresentava, era uma paciente que já tinha um grau de invasão, então, por esse, né, estava com catéter, com sonda vesical, catéter, né, arterial, venoso. Então, assim, é uma paciente que por si só já teria risco de infecção. Acho que todo o contexto, acho que realmente o risco é grande, né, mas a gente precisava realmente fazer e nos suprimir essa paciente. Exato. Grã negativo e grã positivo capsulado, entenda-se de hemopoco, né? Sim. Esse é um grande problema, a deficiência de opsonina. Tem uma outra questão, voltando àquela questão que já foi mencionada, se usar o imunossupressor em paciente com acite, qual seria a orientação? Acho que provavelmente se refere ao uso de antibiótico. É, acabou que... É, acabou que não foi optado por fazer, né, nenhum tipo de profilaxia nesse contexto, né, e, enfim, então, não sei, talvez, né, poderia, né, acho que uma opção, né, não foi, a gente realmente não optou por fazer nesse momento antibiótico, né? Muito bem. Tem algumas outras perguntas aqui, uma sobre antibiótico, outra sobre ecocardiograma transesofágico. Sim, se ela chegou a fazer, sim, essa paciente fez, não tinha nada para endocardite, né, não tinha, realmente não fez, não tinha nenhum critério para endocardite, ela realmente chegou, fez transtorássico e o transesofágico. É, a antibiótico-profilaxia desses pacientes é outra controvérsia, tem grupos que fazem, outros não fazem. Não fazem, sim. Eu acho que, geralmente, salvo engano, o pessoal da USP tem, que tem uma grande experiência, sim. Eles costumam fazer em pacientes assíquicos, mas não é uma conduta universal. Sim. Não é conduta universal. Ana, não para aqui não, viu, mas eu acho que a gente precisa passar por outro caso. é muita, é muita pergunta, eu acho, tem um questionamento ali, ou uma colocação, MRSA, enfim, esse é um caso que a gente tem que discutir com a CCIH, nós conhecemos a microbiota dos nossos hospitais, e esse tema, infecção no cirrótico, isso vai vir como um dos nossos temas para discussão no futuro, mas isso mostra a necessidade de que respeitemos os nossos protocolos gerenciados pela CCIH. Então, isso é muito importante, porque tem vezes a gente não consegue ter domínio de 100% das coisas, mas isso, a gente tem risco de infecção hospitalar e no melhor lugar do mundo, entendeu? Porque não teria aqui, mas se a gente pode minimizar, sim, se a gente tem consciência disso, a gente consegue fazer o balanço do porquê, manter internado ou não, e eu costumo dizer não vamos dar alta um dia a mais, mas não vamos ser precoces um dia a menos, exatamente aquilo que precisa fazer. E eu também manteria essa doente internada, é a minha opinião. Ok? Gente, o caso está excelente, mas nós vamos passar para o segundo, que vai ser igualmente brilhante, isso aqui não é uma disputa, mas é um centro de aprendizado, de troca de conhecimento, então, Daphne, por gentileza, muito obrigada, pode fazer a sua apresentação, e a gente está muito feliz pela participação de mais dois novos, dois novos, não, antigos hospitais, mas aqui novos na hepatologia dor. Por favor, a palavra é sua. Oi, prazer, eu também tenho bastante prazer em estar aqui. Bom, o meu caso é sobre colestase após-covid, eu sinto informar, né, que a gente tem 209 milhões de casos já no mundo e quase 4 milhões e meio de óbito, mas a gente tem uma doença de um ano e oito meses só. Então, a gente não tem protocolo, não tem, não tem uma unanimidade de como agir, né, e não tem também uma sociedade que dá esse suporte pra gente como o ISO e a SLD pra que a gente possa copiá-los, né. A minha paciente é uma paciente feminina de 53 anos, ela tem uma obesidade de grau 1, não fazia acompanhamento médico por qualquer comorbidade conhecida, não fazia uso de nenhum medicamento de uso contínuo ou esporádico, não usava vitaminas, suplementos, fitoterápicos ou qualquer produto medicinal e tinha uma ecografia abdominal prévia, que ela não, que eu não disponho desse exame, que continha três cistos hepáticos simples e que foi orientado que não precisava de acompanhamento. Ela teve os primeiros sintomas gripais em 27 do 4, dois dias depois foi feito o suave de nasofaringe com RT-PCR positivo e foi tratada somente com sintomáticos. Uma semana depois, ela deu entrada na emergência do nosso hospital com tosse de saturação, tinha uma saturação de 75% em ar ambiente, a tomo de tórax com comprometimento de 25% a 50% e estava na emergência já com uso de O2 em máscara com reservatória, 15 litros por minuto. Em protocolo hospitalar discutido com a nossa infectologia, no dia seguinte, ela foi submetida a uso de tocilizumab. Já no dia 8 do 5, com 48 horas de internamento, ela evoluiu com piora clínica, sendo submetida à intubação orotraqueal e manteve neste período de internamento parâmetros altos na ventilação mecânica, precisando de FO2 entre 40% e 70%, chegou a precisar de uma PIP de 16%, ficou pronada por vários dias, mas não necessitou de droga vazativa em nenhum momento do internamento. No 37º dia de internamento hospitalar foi notada alterações de enzimas hepáticas. Então, o que eu tenho no dia 6 do 5, na entrada, no pronto atendimento, ela tinha uma proteína C reativa, que o nosso valor de referência é 10, de 253. E tinha dosagem de bilirubinas, que era 0,68 para direta, com 0,61 de total, com 0,61 de direta. Não foram coletados enzimas hepáticas até o dia 11 do 6, então 37 dias depois, quando foi notado uma iterícia cutânea pelo médico plantonista da UTI e foi feita a primeira coleta. Nesse momento, ela tinha uma proteína C reativa mais alta e ela sempre esteve proteína C reativa em ascensão, ela teve só dois dias de melhora logo após o tocilizumabe, mas já estava com 549 de PCR, a bilirubina 2,35 às custas de direta e mostrava uma fosfatase alcalina de 1.061, nosso valor de referência é 170, a gama GT de 2.717, que o nosso valor de referência é 43, TGO de 328 para o nosso valor de referência de 36 e uma TGP de 652 para o nosso valor de referência que é 66. Tinha um RNI alterado, mas ela, neste momento, ela tinha várias alterações relacionadas à sepse, inclusive por esse motivo e pelo tempo de internamento eu não descrevi aqui nem o hemograma nem a albumina, tá? Porque tinha muitos fatores de confundimento. Nós da hepatologia fomos chamados dois dias depois por permanência das alterações enzimáticas, mantendo um padrão muito semelhante. Nesse momento foi feito um ultrassom à beira de leito com uma discreta ectasia das vias biliares intrepáticas. Nesse momento, a paciente não tinha condições clínicas de sair do setor para qualquer exame de imagem. Então, ela não tinha condições nem de fazer uma biópsia hepática nem de fazer ressonância. um paciente que já tem 40 dias de internamento hospitalar, ele já tem uma bagagem muito importante, né? Então, ficou uma dúvida interessante para a gente até se era obstrutivo, se tem alguma relação com o estado crítico do paciente, se é transinfeccioso, se é do próprio covid ou se tem alguma influência de droga. Nós fizemos o básico, excluímos a hepatite A, B, C, ela tinha um CMV negativo também, que foi coletado pela imunossupressão com corticoide e otocilizumar, os autoanticorpos eram negativos, ceraloplasmina normal, e demos início a uma revisão do estado infeccioso e a relação com os exames laboratoriais, a revisão de todas as drogas utilizadas e o nexo temporal, e isso foi bastante difícil porque é uma paciente que tem 40 dias de internamento grave, uma revisão da literatura em relação ao covid e e deixamos o pedido da colange ressonância assim que possível. Esse slide eu coloquei só para mostrar para vocês a complexidade do caso, é uma paciente que tem múltiplas culturas, tanto em hemocultura, cultura de ponta de catéter, aspirado traqueal, múltiplas culturas positivas, uso de múltiplos antimicrobianos, inclusive antifúngico, em todo o período de internamento dela. E como a gente não dispunha antes do dia 13 de enzimas hepáticas, a gente não conseguiu fazer essa correlação. E das drogas utilizadas, nós utilizamos a plataforma internacional do Libertox, que divide as toxicidades em A a E, sendo A uma causa bem estabelecida e é uma causa improvável, jogando todos os medicamentos e observamos todos os padrões de comprometimento em relação à droga. E o que mais chamou nossa atenção foi a ketamina. Essa paciente foi sedada em protocolos palar com ketamina por um período de 31 dias. E o que foi bem interessante é que o último update do Libertox foi feito no dia 25 de abril de 2018, período que ainda nem existia covid. E mostra que o padrão de comprometimento é um padrão de colestase, inclusive o caso reportado desta literatura é um caso de colangite esclerosante devido ao uso recreacional de ketamina. Mas foi nesse momento que a gente percebeu que na literatura já estava mesmo tendo correspondências nas revistas sobre uma colangiopatia relacionada à infusão intravenosa de ketamina, visto que agora é uma droga muito mais utilizada em sedação do que era utilizada anteriormente. Então tem uma descrição aqui em novembro do ano passado, em janeiro, depois em fevereiro no Journal of Pathology. eu escolhi essa de janeiro de 2021 que é um caso bem é uma discussão bem interessante. Então ele mostra três casos, todos os pacientes apresentaram uma colangiopatia e ao final de seis meses um paciente tinha morrido de doença hepática progressiva, ele fez uma sepsibiliare e hipertensão portal, enquanto aguardava na fila do transplante. E dois pacientes evoluíram com colangite de repetição. Esse caso, ele traz essas duas figuras que eu achei interessante também, nessa imagem ele correlaciona o nível de bilirrubina sérica com a quantidade de ketamina utilizada intravenosa. E ele mostra nessa linha azul uma correlação entre os dois, onde o paciente três, por exemplo, que recebeu menor dose de ketamina foi o paciente que tinha menor dose nível sérico máximo de bilirrubina. E o paciente um, que foi o paciente que recebeu maior dose acumulada de ketamina, foi o paciente que teve maior nível de bilirrubina também. Nessa imagem B e C aqui, ele mostra um plug biliar que foi retirado por CPRE de um destes pacientes. O nosso paciente conseguiu fazer a colange ressonância que foi chocante para a gente. Tinham múltiplas áreas de estreitamento e dilatação de aspecto sacular das vias biliares intrepáticas e o nosso próprio radiologista deu a possibilidade de colange de esclerosante primária ou secundária e aqui secundária do anticrítico que podia ser considerada no caso. O que foi mais chocante para mim é que não é bem um padrão de colange de esclerosante mas ele tem uma distribuição dos ductos da bilia que na terminação do ducto biliares ele formava até um biliuma um saquinho não era só estreitamento e dilatação como a gente costuma ver em colange de esclerosante comum. Esse exame é do dia 18 do 6 que foi o momento que eu consegui tirar ela do setor para fazer a ressonância. A gente conseguiu também fazer uma biópsia hepática e a biópsia também foi bastante marcante para nós é uma biópsia que tem 10 espaços porta e mostra uma expansão do espaço porta com edema e um infiltrado linfocitário com o predomínio de eosinófilos e neutrófilos que permeava inclusive o ducto biliar e havia uma destruição do ducto biliar com uma vacualização do mesmo. mostrava também uma colestase moderada e colato estase né ela laudou a conclusão como tecido hepático com colestase moderada e com legítima semplada e aguda discreta ela colocou como fibrose grau 2 mas ela mesmo me ligou para falar que tinha descrito uma fibrose a descrição no laudo era menor do que ela imaginou na lâmina a outra coisa que ela notou que eu quero destacar para vocês é essa dilatação sinusoidal tá eu sinto ter colocado as fotos pequenas porque ai meu Deus calma porque essa essa lâmina era uma lâmina muito rica mesmo e eu quis diminuir os slides porque na hora que eu vi da minha colega fiquei até com um pouquinho de inveja bom então aqui tinha um espaço fibroso no tricrômico né que inclusive se você perceber ele tende a formar a esboçar um nódulo né ela não consegue ver o nódulo completo visto que o trajeto da agulha não chega a esse ponto mas a destruição do do parênteme hepático ela é bem importante com essa expansão fibrosa bem alargada com edema né nesse momento a nossa maior dúvida era o que fazer para o paciente né se se vale a pena ou não fazer a tentativa com a sursa ácido desoxicólico pensando no na na fisiopatologia e não na literatura visto que a gente não encontrou nada na literatura em relação ao uso de ácido desoxicólico para tratamento desse tipo desse padrão de doença mas no nosso serviço a nossa opção foi fazer né a gente discutiu inclusive isso com o paciente com o familiar e no dia 18 de junho foi iniciado o ácido urso desoxicólico e aqui eu trago para você a resposta dessa medicação então a princípio parece se a gente excluir a bilirrubina parece que ficou muito bonito né então a fosfatase alcalina caiu pela metade gama GT também a TGOE e a TGP foi até mais drástica a redução né e aqui considerando o pico do do RNI ela teve uma melhora também mas a bilirrubina ela nunca deixou de subir né e no dia primeiro do sete ela estava com 7,28 de bilirrubina total com 6,49 esse foi o dia que ela queixou de prurido intenso e veio um novo questionamento né como tratar o prurido da paciente nesse momento só lembrando vocês ela já estava com 14 dias de ácido urso desoxicólico que foi feito com dose ascendente alcançando 13,8 miligramas por quilo das nossas escolhas que eu vi que eu encontramos na literatura a colestiramina não era possível pelo alto custo nesse momento e o naltrexone era também a impossibilidade dele era porque o paciente estava em uso de opioides a nossa opção no hospital também lembrando que o covid assim infelizmente como eu disse no começo a gente não tem suporte da literatura e isso é até ruim porque os serviços acabam fazendo a conduta pessoal deles né então a nossa escolha foi o fibrato a nossa escolha foi facilitada por uma coleta de outra especialidade de lipidograma que mostrou um triglicerídeo de 490 então facilitou a nossa escolha colocamos fibrato para o paciente no 33º dia de ácido desoxicólico e 20º dia de fibrato essa era o perfil laboratorial dela né uma bilirrubina de 17,7 ainda em ascensão e uma bilirrubina direta de 16,2 com fosfatase alcalina ainda em queda gama gama gta ainda em queda e estabilidade das transaminases eu volto a dar atenção aqui para os altíssimos valores de proteína ser reativa até foram os maiores valores que eu já vi na minha vida olhando aqui que no dia 13 do 6 ela chegou a fazer 577 para o nosso valor de referência que é 10 a paciente recebeu alta porque clinicamente ela ela estava estável para receber alta e psicologicamente ela e o esposo precisavam sair do hospital né e está fazendo segmento ambulatorial no segmento ambulatorial então esse é o último exame de pós alta que eu tenho dela é do dia 16 do 8 proteína ser reativa está caindo mas a bilirrubina continua subindo está com 20,8 de bilirrubina total e 17,5 de direta a fosfatase alcalina gama GT TGO e TGP eu considero estáveis e fora do quadro de sepsis né veja só que a proteína ser reativa melhorou está bem alta ainda mas melhorou e o RNI melhorou também é veja que surpreendente é as imagens de ressonância dela então ela tem duas imagens de ressonância hospitalar do dia 18 do 6 que é a primeira linha do dia 12 do 7 que é a segunda linha e ela tem uma progressão já no pós alta do dia 10 do 8 que é é descrita como semelhante a do dia 12 do 7 sem progressão ou sem melhora discutindo com o nosso radiologista é um padrão muito peculiar que inclusive a gente só tinha visto padrões semelhantes em trombose de artéria hepática pós-transplante porque ele tem uma destruição da árvore biliar com com vários biliomas que ele não consegue definir inclusive se há só processo inflamatório ou se são são abscessos hepáticos né mas é chocante a imagem macroscópica do fígado dela também inclusive essa imagem macroscópica foi chocante para o nosso patologista quando eu mostrei é bom esquecendo um pouco da ketamina então e e se afirmando mais no covid nós temos uma literatura para colangiopatia pós-covid também importante né a primeira descrição de consequências hepáticas no covid-19 que eu encontrei foi de boa uma descrição boa foi do dia 1º de junho de 2020 mas esse ano até com o maior número de casos as descrições são melhores e eu escolhi essa do dia 17 de maio para mostrar para vocês porque é bem semelhante ao do nosso paciente com destruição também da árvore biliar aqui na ressonância não não tinham áreas bem características de biliomas ou de saculações periféricas como na nossa mas a biópsia também era bastante semelhante foram 12 pacientes com idade de média de 58 anos o tempo entre o covid e o diagnóstico da colangiopatia foi 118 dias mostrando que a doença ela é ela é além de ser sistêmica ela é prolongada o pico médio de TGP é de 661 bem semelhante ao do nosso paciente e a fosfatase alcalina o pico de 1855 também semelhante ao nosso paciente os achados a ressonância foi essa perolização ductal em 92% dos casos com espessamento da parede ductal e alto sinal da difusão peribiliar a biópsia hepática foi realizada em somente quatro pacientes desse estudo com obstrução aguda ou crônica do ducto biliar sem destruição e sem perda ductal também teve um paciente com dano progressivo que evoluiu para transplante hepático esse estudo foi conduzido entre 1º de março de 2020 e 15 de agosto de 2020 é bom resumindo nós temos uma doença com padrão multifatorial né é um paciente grave hoje ela tem sequelas neuromotoras em recuperação ela tem sequelas pulmonais com difícil definição prognóstica a longo prazo nem o pneumologista não quis se comprometer com isso é uma paciente colonizada com uma multimicrobiana resistente mas tem um dano hepático progressivo que eu vejo como irreversível só de olhar macroscopicamente e microscopicamente esse esse fígado pensando nisso fui procurar a literatura em relação ao transplante e pra minha surpresa também encontrei muito pouco sobre isso é mas a gente tem aqui um caso descrito na literatura de uma paciente de 47 anos é que tinha uma obesidade grau 3 é um quadro clínico laboratorial e de imagem bem semelhante ao nosso paciente é uma evolução progressiva foi feito o transplante hepático listada por melde o melde desse paciente era 37 e o o caso apresenta sete meses pós-transplante o paciente ainda estava em hemodiálise que começou na época do covid tá é ele ele discute durante o o artigo é sobre o transplante duplo e a equipe decidiu por transplante somente de fígado mas o paciente sete meses depois ainda precisa de terapia de substituição renal e colocaram o paciente num programa de nutrição e atividade física e a paciente já perdeu 50 quilos no período eu quero mostrar para vocês também tanto a imagem da 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 CPRE do paciente que eles escrevem quanto as imagens do esplante que também são semelhantes ao nosso paciente e o laudo da biópsia do do esplante foi uma colângide esclerosante grave com abscessos hepáticos tá e ele discute também no final do artigo que a colangiopatia pós-covid é uma entidade nova que tem como base fisiopatológica uma base isquêmica hipoxêmica da árvore biliar uma perda do mecanismo de proteção contra a toxicidade biliar então a perda daquela película de bicarbonato ativação das citocinas pró-inflamatórias pela síndrome da ativação imune descontrolada ou síndrome da cascata imune e necrose de hepatócitos na discussão sobre essa base fisiopatológica ele coloca tanto a isquemia a hipoxemia do paciente que precisa de alto fluxo de oxigênio quanto a posição em pruna quanto o uso de droga vazativa lembrando que o nosso paciente não usou droga vazativa em nenhum dia do internamento hospitalar as amostras de biópsia são diferentes da colangiopatia do doente crítico descritas pré-era covid porque tem um edema endotelial da artéria hepática flebite da veia porta síndrome de obstrução sinozoidal lembro que a nossa patologista descreveu dilatação sinozoidal degeneração vacuolar de epitélio ductal e uma colestase fibrose periductal concêntrica essas alterações de inflamação vascular sugere que a doença não seja só imune mas que tenha também uma ação direta do vírus não seja só imune não seja só isquêmica mas que tenha uma alteração direta do vírus e a outra coisa que discorre que é uma lesão hepática progressiva que não há tratamento claro hoje na literatura bom na verdade eu termino a minha apresentação com uma dúvida então hoje eu não vim para esclarecer hoje eu vim para perguntar porque se a gente olha para a literatura a gente vê que os pacientes tem um quando o paciente tem uma doença progressiva o desfecho é ruim e pensar em transplante hepático também é sempre difícil quando você não tem nada que suporte a literatura para a gente e eu queria agradecer a equipe porque eu não estou sozinha não é só o Santa Cruz aqui em Curitiba e eu não vi esse caso sozinha também vou parar de compartilhar a tela para a gente poder discutir bom excelente caso acho que é o segundo caso que a gente discute de polangiopatia pós-covid é um pouco diferente nesse caso duas antes de começarmos a pergunta eu queria fazer dois comentários primeiro claro a gente não viu a lâmina mas um caso como esse quando você tem essa dilatação sinusoidal e tem uma lesão ductal rapidamente progressiva a gente quer logo olhar o espaço porta e olhar a veia porta e quer olhar a artéria hepática nós temos aqui dois casos daqui do hospital e do hospital universitário sobre que tem um do São Rafael de polangiopatia pós-covid um já foi apresentado nos dois a gente tinha alterações na artéria hepática e um deles tinha alteração na artéria hepática com alteração também em ramo de veia porta e os pacientes estão evoluindo com mantendo o quadro colestático e também optamos pelo uso do acuso biocicólico e um deles podia ter acesso o outro infelizmente não pode ter acesso curioso depois eu vou depois que terminar vou fazer uma provocação aí para todo mundo e a segunda questão é o uso do fibrato para fluido em colangite esclerosante primária fibrato é a opção para tratar fluido é a melhor opção para tratar fluido então eu acho que não é o caso porque não é uma colangite esclerosante primária mas eu acho que veio a calhar a utilização do fibrato o quadro o acuso teocólico pode inclusive piorar ele é usado por outros mecanismos por um racional fisiopatológico mas não para tratar o prurito desses pacientes muito bom tem um monte de perguntas aí muitas perguntas inclusive uma pergunta aqui com que medicação a paciente esteve alta pergunta e por que o uso do tocilizumab para neste caso na verdade quem pergunta pergunta como uso precoce né então eu não sei o que é colocado como precoce exatamente mas a pergunta foi essa você pode ajudar aí com a resposta então o nosso protocolo de tocilizumab é utilizado em pacientes até o décimo dia guiado por literatura né até o décimo dia do início de sintomas com um quadro pulmonar típico e sem evidências de infecção secundária então essa paciente não tinha evidências inclusive tinha procalcitonina baixa e por isso que foi feito esse protocolo de tocilizumab e qual era a outra pergunta? alta sobre a alta medicação da alta ah medicações da alta então na alta hospitalar é uma paciente muito complexa eu tentei reduzir o máximo pra vocês pra não ficar cansativo né então na alta hospitalar ela recebeu somente corticoide inalatório e broncodilatador tratamento o nosso tratamento com ácido urso desoxicólico e fibrato e ela ela tinha também um uso de antibiótico prolongado porque a gente não conseguiu excluir que fossem abscessos hepáticos ela acabou recebendo alta com antibiótico que deve estar acabando agora com o plano de fazer seis semanas de antibiótico terapia é super interessante seu caso eu queria acrescentar alguns comentários como o Paraná fez na verdade eu não tenho resposta eu queria ouvir antes dos meus comentários como foi a discussão com o grupo de transplante mas não responde ainda não tem uns dados na sua apresentação que são interessantes lembrar que pegando a carona da alta o doente que tem infecção por covid é um grande compêndio de clínica médica porque a gente tem que olhar prova respiratória capacidade respiratória pericardite miocardite trombose mesenterite neuropatia que aparece mais adiante hipertensão licórica perda do olfato perda do paladar perda da visão quadro neurológico distante a gente que vê isso é uma loucura você três meses depois aparece uma neuropatia que você fica procurando de A a Z inclusive esclerose múltipla então é uma doideira o caso é muito difícil porque qualquer coisa pode aparecer mas voltando daí a dificuldade entendeu e eu imaginei que você estivesse dentro de um protocolo mesmo que é isso aí o protocolo da rede o que chama atenção nesse teu caso é que quando você olha a gravidade de repente em um determinado momento você tem ali uma transaminase muito alta a O maior que a P isso chamou atenção mas o INR não mexe tanto o INR não acompanha esse padrão é interessante é grave mas com o INR ele mexe mas não é aquele INR que dá medo na gente e por outro lado você tem uma bilirrubina que é agarrada isso é super angustiante e a gente fica gente a transaminase está caindo isso é melhor mas a bilirrubina não está caindo como funcionou esse raciocínio da gravidade numa insuficiência hepática aguda grave é uma gravidade que não é da insuficiência aguda grave que é própria da covid está entendendo minha pergunta o INR está lá não é o que a gente vê por isso a minha pergunta da discussão com o transplante porque a discussão com a equipe do transplante não sei se o Lúcio está aí me ouvindo amanhã ele puxa as minhas orelhas ela vai passar por uma coisa que eu não vi a plaqueta mas eu tenho o INR bom mas a bilirrubina continua lá em cima eu tenho inversão da óssea mas isso é grave então o que que guia a gente para decidir para um lado ou outro como é que ficou isso no grupo de vocês interessantíssimo o caso essa é a dificuldade na verdade quando eu fui estudar literatura o desfecho é ruim desses casos por colangite infecciosa de repetição então os pacientes morrem de colangite infecciosa de repetição tem um caso na literatura de hipertensão portal mas o resto não descreve insuficiência hepática né e esse foi o medo que trouxe para a gente né porque realmente é uma paciente que você vê que houve uma destruição da árvore biliar eu não vejo retorno para isso daí né olhando uma paciente que hoje está em ar ambiente que oxigena bem que não tem outras complicações a gente acabou tendo que não tem outras complicações não né a paciente tem dificuldade de deambulação tem claro que ela não saiu só com o fígado comprometido do covid né nasceu essa nossa ideia de transplante hepático só que essa ideia ela ainda está engatinhando e esse foi o meu maior objetivo de trazer ela o caso para a discussão porque é uma ideia que está engatinhando ela está terminando a avaliação respiratória a avaliação cardiológica foi liberada pela cardiologia para para o para o transplante e está terminando a avaliação respiratória e aí entra sempre aquela dúvida né o paciente não é cirrótico não tem colangite de repetição ela chegou a fazer um melde 27 é justo colocar uma paciente que não é cirrótica por melde na fila teríamos que fazer uma carta pedindo para a câmera técnica avaliar o caso que é um caso difícil com um caso descrito na literatura na Podemed né então é aí que começa o nosso programa porque que transplantou mais de um caso isso a gente acha que sim né até se você conversar com o seu vizinho o hospital vizinho é transplantar um caso de Covid é mas na literatura tem um caso né é exatamente isso Daphne porque eu não tenho a menor dúvida é exige uma pergunta ali que a bilirrubina padrão de colestase é do Covid óbvio isso é do Covid é mas os parâmetros de gravidade primeiro eles são diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver segundo como terminará essa história que nós também não sabemos né você vai esperar uma colangite de repetição começar a aparecer você é eu também não tenho essa resposta porque é novo e quem tiver também tem cinco casos né e Paraná o que que você faria se você tivesse que decidir eu não sei eu ajoelhava e dizia Lúcio vem cá me ajudam então chama o Paraná para responder porque não tem resposta é uma situação complicada sem dúvida é uma bom esse paciente não é cirrótico obviamente tem o mel super contaminado pela pela bilirrubina mas ao mesmo tempo é uma paciente que está proibidindo muito rapidamente se a gente olhar a fibrose dessa paciente numa doença aguda é típica de uma fibrose miliar grande banda ligando espaço porta espaço porta essa paciente vai rápido ela vai rápido é eu aqui no Brasil nós íamos ter muita dificuldade porque a gente utiliza como critério realmente o mel mas levando em consideração essa situação do paciente a penura de órgão eu não sei se aqui na Bahia o grupo de transplante permitiria o transplante não a não ser que ela tivesse um prurido intratável e aí ela entraria com um critério muito especial mas eu teria dificuldade aqui em convencer nosso grupo eu não sei eu vou perguntar amanhã pro Lúcio eu não sei não sei se ele assistiu senão você vai ter que repetir esse caso pra ele eu vou contar mais ou menos mas eu acho que aquilo que a gente conversou essa sessão ela se destina não só pra trazer o diagnóstico feito mas pra gente deixar todo mundo muita vontade pra perguntar e se é difícil pra um é difícil pra todos ainda mais uma doença muito nova entendeu a gente não é o dono da verdade a gente tá aprendendo junto e é uma doença que nos ensina uma coisa nova a cada dia entendeu é brilhante a sua apresentação porque eu vou usar uma palavra forte que não significa mas eu não encontro a coragem de você trazer esse caso belíssimo belíssimo porque isso aí traz um um afago pra gente que diz assim ai meu Deus é difícil pra todos não é só pra mim não sou eu apenas que passo essa dificuldade entendeu eu imagino os colegas que não tem tanta multidisciplinaridade disposta dentro do seu hospital ou ali é possível pra você questionar aí fica com o caso são muitos covid como você falou então a gente precisa de um apoio muitas vezes e o colega do lado ai tive a mesma dúvida o que você fez como acabou o seu caso não temos resposta realmente não tem resposta eu não tenho a menor ideia do que eu faria eu acompanharia doente e se começasse a ficar ruim eu mandava ir pra Salvador falar com o Paraná difícil mas assim olha a gente está bem adiantado aqui duas coisas tem alguém perguntando aqui se a bilirrubina a elevação da bilirrubina poderia como saber se a elevação transaminase da bilirrubina seria parte desse quadro ou algo mais associado provavelmente essa questão da bilirrubina é interessante se ela tem muita obstrução bilhar que ela tem com esse quadro essa bilirrubina deve ser delta e a bilirrubina delta ela vai no caminho oposto da queda da fosfatase da cama de tempo porque ela está ligada a albumina então está produzindo ela está ligando a albumina ela vai aumentando dissocia eu acho que é muito nesse sentido que o colega está perguntando mas Ana olha eu sei ia falar o meu cirurgião falando lá eu transplantaria paciente obrigado obrigado não preciso nem perguntar você vê que ele está sempre próximo então eu mando o nosso para Lúcio e assim mais fácil olha nós estamos com um caso aqui muito curioso muito curioso também não está evoluindo bem eu acho que é uma paciente que vai para transplante a outra estabilizou e está super bem tem alguém aqui perguntando é se todo mundo alojeando bastante o caso e tal sinto que o quadro é pático acentuado já falei sobre isso enfim alguém perguntando tem um caso semelhante sem dilatação via bilhar com colântrio retronância normal se faria CPR ou biópsia Ana essa é uma pergunta interessante bacana sabe tem o que colestase ela tem uma colestase pós-covid mas não tem tradução de imagem na colestase mas a colestase está mantida um mês eu acho que se complementam eu vou ter que me render a biópsia e chamar o Fred eu vou ter que me render a biópsia porque eu acho que a colântrio ressonância ela é muito boa mas não para pequeno duto entendeu às vezes é difícil você vai continuar na dúvida eu estou muito feliz com o dia de hoje eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel eu não estou encerrando não quem vai encerrar hoje é o Paraná mas eu queria dizer a vocês o seguinte que eu recebi um protocolo de encefalopatia sabe Paraná de uma pessoa que a gente gosta muito que está maravilhoso eu já li três vezes e muito legal desculpe encefalopatia não de sarcopenia sarcopenia e eu estou lendo aquele protocolo eu estou assim é tão maravilhada que quando está acabando eu começo a ler de novo para não acabar sabe está muito legal mas está muito legal então eu estou falando isso porque em janeiro a nossa sessão será a apresentação de pelo menos três protocolos que será sarcopenia o outro é imunização me ajude lá Paraná e tem um terceiro que a gente combinou e vão dizer que o alemão está pegando a gente mas não tem importância então olha só a sessão de janeiro vai ser essas pessoas já estão preparando entendeu e vai ser muito legal e toda sessão falamos isso tem novas propostas propostas de transformar esses protocolos em livro o Antônio Carlos da Gastro também está querendo juntar com a gente a gente tem muito trabalho pela frente a gente precisa preparar um diapositivo para botar o nosso endereço para as pessoas poderem poderem ajudar e eu queria falar uma coisa eu fiquei muito feliz quando você apresentou o Livertox hoje porque daqui a um ano mais ou menos vai ser o da hepatologia dor que a gente vai consultar porque isso é um compromisso que a gente tem de todos entendeu então a gente vai apresentar o Livertox e vai apresentar o Livertox assim o nosso assim bem bonito entendeu do lado para virar uma fonte de consulta sabe Dava e a gente precisa de mãos para ajudar então são esses os nossos projetos não sei se tem mais pergunta mas eu quero aproveitar para convidar para o dia 14 de setembro em princípio essa data vou ter que perguntar o meu mestre lá Paraná sabe se vai ser 14 de setembro mesmo porque talvez fique muito junto da última né mas 14 o tema se não for 14 de setembro porque 7 de setembro não vai dar para fazer algo assim nós vamos fazer o tema fígado e rim e teremos os casos clínicos ao final do mês que serão do hospital barra dor entendeu então vai ser muito interessante também a gente está assim seguindo agregando gente isso é muita alegria mesmo Paraná eu quero agradecer a todos mas eu vou deixar o encerramento para você que eu falei muito hoje não dá olha muito obrigado Ana também estou muito feliz com essa sessão eu acho que cada vez que a gente apresenta os casos a gente observa a maturidade desse grupo a patodó nós chegamos a ter 100 pessoas hoje plugadas aqui conectadas conosco primeiro caso um caso excelente prática clínica decisão difícil segundo caso um caso inusitado desses que a gente está lidando agora com essa doença calendoscópica chamada covid que não para de nos surpreender espetacular eu quero fazer um desafio depois eu vou conversar isso com a Ana queria mandar depois um formulário para saber quem tem caso de colangiopatia pós-covid para poder a gente publicar esses casos eu a semana passada um colega da Argentina me ligou Hugo Famboy não sei como ele soube lá que a gente apresentou um caso aqui sobre alguém que lá ligou e a gente tem alguém na rede aqui olhando provavelmente e aí ele ligou para mim para discutir um caso lá de Buenos Aires porque eles tiveram um caso que era um caso muito semelhante ao que eu tive eles vão mandar a Lâmina para a gente avaliar aqui com frente então muito legal eu acho que a Daphne queria falar uma coisa eu só queria amenizar todos os apresentadores diga Daphne eu só queria provocar antes de acabar porque já que a gente já que você convidou o Dr. Paraná para todos trazerem o caso esse é um de três casos que eu tenho e os três casos foram usados com a vitamina por isso que eu trouxe essa discussão e a outra provocação então eu queria que assim quem fosse trazer os casos tivesse esse cuidado de olhar a sedação do paciente para a gente juntar para a gente até colocar na nossa tabela se usou ou não usou a ketamina e a outra quase provocativa que eu vou deixar para vocês que eu acho que também vale a pena trazer isso é se o paciente usou droga vazativa ou não porque o diferencial do meu caso é que o paciente de fisiopatologia só tinha hipoxemia mesmo mas muito obrigada pela oportunidade de trazer eu já tinha anotado aqui a ketamina viu para ver amanhã droga vazativa os nossos três usaram mas a ketamina eu vou checar muito bom Ana sobre os protocolos me fugiu não é o Alves Raio não é porque são 20 e 30 e a gente está cansado muito cansado o que eu queria dizer é que se vocês tiverem protocolos de doenças ou de protocolos terapêuticos com frutos definidos e funcionando nos seus hospitais da rede podem caminhar para a gente porque isso pode ser um embrião para que a gente possa socializar tornar o protocolo mais adaptado a cada um dos hospitais e socializar para que a gente possa cada vez mais evoluir a medicina hoje exige que tenhamos protocolos isso racionaliza custos melhora resultados e nós temos uma chance imensa nas nossas mãos de colocar protocolos não sei mais quantos são eram 58 até agora eu acho que até hoje são 58 amanhã eu não sei vamos ver mas existe tem uma chance fantástica até porque quando a gente coloca em protocolos isso facilita por exemplo publicações desse tipo de juntar todos os casos e publicar isso é uma contribuição fantástica nós estamos fazendo aqui Ana já vou adiantando o protocolo de esteatose aguda da gravidez por conta da abertura da maternidade e de colestase gravídica e vou mandar para a gente socializar e ouvir as opiniões etc eu acho que isso é muito bom não fica só os protocolos que a gente está construindo aqui mas quem já tiver alguma coisa construída pode gerar um resultado fantástico conosco aqui socializando com a rede e tudo muito obrigado pela presença de todos eu acho que essas sessões são cada dia melhores Fred Camila vocês querem falar alguma coisa só agradecer mesmo pela oportunidade de a gente estar discutindo aqui os casos foi muito bom muito obrigada agradeço também e já tem um caso também desde que quando eu partiu do Covid aqui fez biópsia e aprendi muito hoje com essa apresentação muito obrigado fantástico obrigado obrigado a todos Duda Júnior muito obrigada aos colegas que nos assistiram até essa hora vamos almoçar né gente vai até dia 14 em princípio muito obrigada boa noite tchau tchau